O que é esse? Olá, nós somos os Deedis Conexion E estamos aqui na Fuse TV Para mim, a Fuse é a sinal de mutualidade, é por isso que eu venho. Último sábado de junho, temos o Elcio de Pais, mas vamos ter o Aniversário de Ginox, dia 8. Onda, 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 do Porto, no Rio de Janeiro, e Lisboa não é igual. O que me atraio nas festas da Fios é que isto basicamente é um grupo de amigos, já há muito tempo, e que decidiu começar a fazer as festas para tornar a noite de Lisboa ainda mais especial. Outro ambiente, pessoas giras, tudo por tal a música então, e aí vou falar, top mundial. Olá pessoal, eu sou Leon, e vocês estão na Fios TV. I can't wait to come back here, because the people is very hot, and I love the city, cool. Mais uma vez a Fios mostrou que veio para ficar. A qualidade musical foi top, e quem vem é inevitável, acaba sempre por voltar. Eu sou a Andréia Damas e estou na Fios TV. Eu sou a Andréia Damas e estou na Fios TV.